Na tarde desta última segunda-feira, foi divulgado o edital para o preenchimento de vagas do processo seletivo dos alunos que queiram ingressar no Colégio Militar Tiradentes, Unidade de Balsas. Antes da publicação do edital, ele foi aprovado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Emerson Bezerra. O Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Emerson, aprovou o edital para o processo seletivo para a vaga de alunos do Colégio Militar Tiradentes, Unidade de Balsas. Então, estamos criando publicidade nesta semana e a partir do dia 13 a 17, nós teremos policiais, oficiais e praças já no Colégio Militar realizando as inscrições em parceria com o município, através da Secretaria Municipal de Educação. Então, nós estamos linkando com essa conectividade Polícia Militar e Prefeitura para que nós possamos trabalhar as quantidades de vagas necessárias, inscrições, para preenchimento de vagas. Nós teremos do sexto ano ao nono ano do ensino fundamental, sendo que sexto e sete ano, nós teremos vaga no período matutino, no entorno de 240 vagas, e sétimo e nono ano, oitavo e nono ano, no período vespertino, também 240 vagas, em que estarão divididas, certo? Uma quantidade de vagas para dependentes dos policiais militares, uma outra quantidade, porcentagem para a comunidade e uma outra porcentagem para as pessoas com deficiência física. Então, o edital é bem completo, o conteúdo do edital está sendo publicado em redes sociais, a imprensa está trabalhando muito nisso, para que a gente tenha um Colégio Militar Tiradentes, conforme a excelência que a cidade de Balsa merece. Este ano, o Colégio atenderá 480 discentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Além de trabalharem a base nacional como um curricular, pretende-se também trabalhar o social destes alunos, formando-os em bons cidadãos. O Colégio Militar é regido por disciplina, e a nossa disciplina é uma formatação para que o aluno, além de ele buscar o conhecimento intelectual, ele tem que buscar também o conhecimento de valores morais. Nós queremos transformar em um excelente aluno, mas também em um excelente cidadão, que vai fazer a diferença na cidade de Balsa e Riachão. Ainda na tarde desta segunda-feira, o Colégio foi entregue para a Secretaria Municipal de Educação, onde o secretário, acompanhado de vereadores, entre outras pessoas, visitar um local, que na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, começará a receber o público, que irá fazer a inscrição do estudante para participarem do seletivo. É importante se dizer que o prefeito Dr. Eric recebeu uma estrutura totalmente abandonada, nós sabíamos e todo mundo sabe daquele prédio onde funcionava a Escola Rocha Júnior, era uma escola com um prédio totalmente já destruído e o prefeito Dr. Eric, juntamente com o vice Celso Henrique, abraçaram essa ideia da Secretaria de Educação e naquele prédio funcionar a Escola Militar. Então, foi uma obra totalmente reestruturada, adaptada e ampliada para o sistema militar. Nós sabemos que uma cidade, para poder receber uma escola de ensino militar, ela precisa entrar com essa contrapartida, ela precisa entrar com essa missão de fazer, inclusive, a estrutura específica. E ontem, nós, Secretaria de Educação, a pedido do nosso prefeito, fomos receber essa obra, que já está em fase final de entrega. Recebemos a obra junto com a Secretaria de Infraestrutura, junto com as demais secretarias da gestão, para que só assim já podemos e possamos proceder com toda a questão agora administrativa, que vai ser a questão do seletivo, a questão do quadro administrativo e demais fases para o funcionamento da escola. As inscrições irão acontecer na sede do próprio colégio, com uma equipe da SEMED preparada para receber a população. Nós temos todo um cronograma para se iniciar e se instituir o ensino militar na cidade de Balsas. Então, com isso, não haverá prorrogação para o sistema de matrícula para quem queira fazer esse seletivo. Esse período será único e exclusivamente do dia 13, agora, na próxima segunda-feira, até o dia 17, na próxima sexta-feira da semana. Então, nós queremos comunicar que esse período de matrícula vai estar à disposição do pai, da mãe, na própria sede da Escola Tiradentes Unidade Balsas. Teremos uma equipe disponível lá para atender os pais de 8h ao meio-dia, bem como das 14h às 17h30. Nesse interim, todo e qualquer pai poderá visitar na escola, já munido de toda a documentação que o edital faz à exigência e fazer a inscrição do seu filho. Veja bem, ainda é somente a inscrição para concorrer ao seletivo. Após essa inscrição, e aí, a Polícia Militar, não é o município de Balsas, entende e instituiu uma taxa de R$ 30,00. Essa taxa será cobrada pela própria polícia, que institui dentro do programa de ensino militar. Quem tem a isenção, pode requerer, tem a declaração, aqueles que estão inscritos no Cade Único, recebem auxílio, Auxílio Brasil, qualquer outro auxílio, poderão declarar o pedido de isenção. É importante se dizer que esse período de isenção se dará apenas do dia 13 ao dia 15. Ou seja, quem é portador dessa necessidade de ter a isenção ou até de um atendimento especializado para fazer a prova, precisa fazer a sua inscrição do dia 13 ao dia 15. As aulas só irão começar após aprovado aquele aluno no processo seletivo. A prova está marcada para o dia 5 de março, será num domingo, onde acontecerá num turno de duração de 4 horas e aí vai sair a lista de todos os aprovados para a inscrição e fazer essa prova no dia 5. O secretário falou ainda da parceria e do trabalho em equipe da Polícia Militar e da Prefeitura de Balsas por meio da Secretaria de Educação. Essa é uma missão, uma missão para nós como secretário, como corpo técnico da Secretaria. Visitamos algumas cidades, Polo, como Imperatriz e Açailândia para nos qualificarmos, nos prepararmos e termos pessoas capacitadas nesse novo âmbito de educação. Então, nós visitamos a cidade de Imperatriz e a Secretaria, a CEMED, se preparou para desenvolver esse ensino de sistema militar no município de Balsas. Então, a parceria é o ensino à educação no conteúdo pedagógico, é da CEMED e o sistema de ensino militar será da Polícia Militar junto com a Secretaria de Segurança Pública. Nós sabemos que esse é um sistema da primeira escola de muitas que poderão estar vindo não só para Balsas, mas também para toda a região sul do Maranhão.